E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem? Mais uma vez que eu ia perguntar Mais um episódio nosso querido Giorgio Nacardos com essa série Com certeza Vamos lá pra mais um EP E aí gente, vou pedir pra deixar aquele like Não se inscrever aqui embaixo do canal Ativar o seu nome, é muito importante Com certeza, quem puder Vai ajudar demais Vocês não tem noção Vocês vão ter acesso a mais de 400 vídeos exclusivos Todo o conteúdo do canal De forma antecipada Vale muito a pena, dê uma olhada Que vocês vão, mano Ele fala de Giorgio muito antecipado Com certeza Pra quem é membro, muito obrigado pela força Agradecer Em especial Ao Gabriel, que dá uma força enorme Tremenda, muito obrigado E vamos lá, né cara Exato, né galera Como foi, muito bonito Muito obrigado Esse apoio incrível Vocês aparentemente De verdade mesmo Estamos a agradecer Vocês são brabíssimos A agradecer E cara, sem mais longas Bora lá Bora Ok, vamos lá então Um, dois, três Vai Um, dois, três Aí traduz pra gente Eu preciso de começar Em breve Tudo certo Eu tenho escrito essa frase Você sabia disso, mano Não Que o Ramon se propaga melhor Embaixo d'água Isso na boca Nossa Um, dois, três Acabais chamo X1, né É Olha o cabelo aí, mano Ah, como é a sua sequência Agora Aham É Fim cabelado, né Velho Foi Fim Cara, me lembrou a Sindel Do Mortal Kombat Só dá cabelado Referência Eu nem entendi Ah, mas ele vai Ele é nosso protagonista Ele vai dar um Ramon Pelo cotovelo Eu não duvido Fim Fim Puxou o restinho de acritinha Você viu que ele tá sofrendo ali, né Uhum Olha lá Meteu o overdrive pelo pé Foi Nossa, mano Derreteu o braço dele Só faz sentido Isso dá pra meter pela mão Não vai meter pelo pé também, né Cara É verdade Uhum É, meteu Como é que era Do, do Luffy Que ele tava É Esqueci Faz muito tempo Que eu vi, mano Só acho que eu vou lembrar O nome do ataque Primeira vez que ele Ah, não Não vir na gruna Eu falo Primeiro eu escrevi na gruna Sim Ele vai fazer o cara segurar Porque é honra, né Mas ele é muito sobre a honra O cavaleiro, né A honra dele não permite Mesmo o vampiro Hum Hum É porque infecta, né É porque infecta, né, mano Vai o corpo todo Sim Nossa Parece muito Cavaleiros do Zodíaco, mano É a música de fundo É a música de fundo Sim, né É, ó Lembra, né É, tem que ter confiança, né, mano Imagina, dá uma espada na boca E aí Tchau E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto